Vamos falar de uma grande reportagem que saiu com o Marco Pigossi, esse final de semana, ele que assumiu, não é, a sua homossexualidade, essa coisa toda. E aí o que que acontece? Ele agora consegue falar abertamente sobre isso. Ele diz que agora, depois que ele assumiu o amor da vida dele, mostrou aquele namorado italiano lindo dele pra todo mundo, ele se sente invencível. Porque teve uma época da vida dele, porque ele sempre foi galando as novelas da Globo, né, e sem nunca tocar nessa coisa de sexualidade, não sei o que, porque não tem a ver realmente. Mas de repente isso explodiu, todo mundo só fala nesse tipo de coisa, e aí ele se posiciona. E ele falou que durante oito anos ele teve um namorado às escondidas mesmo, né, que isso inclusive o afastou do pai dele, que não aceitava esse tipo de coisa. Que ele fez uma coisa que ele amasse um outro homem. E aí isso era uma coisa que ele disse que ele ouviu, ouviu uma vez, uma entrevista do Silvio de Abreu, que era o chefão das novelas, do Núcleo de Novelas da Globo, e foi até o ano passado, como vocês se lembram? O que que acontece? O Silvio de Abreu dizendo que artista que assumisse ser gay era bobo, porque isso podia destruir uma carreira, que o público não aceitava esse tipo de coisa. E ele começou a ficar apavorado de ser descoberto, vamos dizer assim. Aí o que que aconteceu? Teve uma época em que começaram a ventilar que teria um ator da Globo, com um caso com o Rodrigo Simas, se eu não me engano, e aí ele sabia que estavam falando dele e que nada disso era verdade, mas era questão de novela, aquela coisa toda, que parece que eles estavam fazendo juntos, e ele viu que aquele tipo de insinuação maldosa poderia se transformar num escândalo na carreira dele e tudo estaria perdido. E aí o que que aconteceu? Ele leu a nota, ele tava indo pro aeroporto, ele começou a suar frio, passar mal, ele teve ataque de pânico, crise de ansiedade, ele se trancou no banheiro do aeroporto e ele não suaria mais de lá, ele não conseguia sair de lá, ele precisou ligar pro namorado dele, não sei se aqui em São Paulo em que cidade estava, ir buscá-lo no aeroporto, tirá-lo ele de dentro, atirá-lo de dentro daquele banheiro, pra vocês terem uma ideia do trauma que é esse preconceito em relação às pessoas, a maneira como elas decidem ou querem ou nem escolhem, mas vivem espontaneamente a sua vida. Ele precisou, ele travou, ele travou de tanto medo, e ele não quis mais passar por esse tipo de coisa, tanto que hoje ele vive livremente um outro novo e grande amor, então que bom, a gente só pode respirar aliviado com isso, né? Vamos comentar já, já vou dar um recadinho e a gente já volta. Lindo ele, né?